Existe animais nos umbrais? Se sim, como é possível? Claro que existe. O animal, vocês tem que entender, prestem muita atenção, umbral é interno. Umbral não é uma questão externa às pessoas. Umbral é um estado de consciência. Espíritos em sofrimento, em angústia, em ignorância. Isso é umbral. Os animais, tanto faz se você tirar o animal daqui, colocar na floresta, sabe? Ele vai estar na boa, porque é uma coisa natural dele. Ele não sabe o que é umbral e o que não é umbral. Você dá água e comida para ele. Qualquer lugar está bom para ele. Ele tem uma outra forma de ver o mundo. Não é que nem nós, nós temos desejos, anseios, sonhos. E isso faz com que a gente sofra muito neste mundo. Nosso ego, nós temos o nosso ego, nossa persona criada. Então, os animais não. Então, eles não têm esse conceito de umbral. Umbral não é um lugar físico. Um lugar é um estado interno de consciência que as pessoas se encontram. Por exemplo, eu posso pegar você angustiado, triste, deprimido aqui e levar você para a mais linda praia. Não vou adiantar nada. Você vai continuar angustiado, deprimido e nas trevas. Então, não é o local externo que faz você o que está acontecendo lá dentro de você. Um lugar que faz você o que está acontecendo lá dentro de você.